Hoje nós vamos ler em alemão, Mateus 10, 19 a 21. Eu vou ler em alemão e depois eu vou traduzir palavra por palavra em português e depois eu vou arrumar as palavras em frases. Porque assim em alemão, se eu for falar palavra por palavra, não vai dar uma frase fazendo sentido. Então vamos lá. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Töde überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Töde bringen. Então agora eu vou traduzir palavra por palavra. Se eles a vocês, porém, entregarem, então sejam não preocupados. Como ou o que eles falar podem. Então ficaria, se eles vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que, como ou o que eles podem dizer. Que isso será a vocês, em cada hora, dado o que vocês podem dizer. Então vai ser dado a vocês o que dizer, que a pessoa não vai falar, que não vocês irão falar, mas o Espírito do vosso Pai que vai falar em vocês. Ou seja, e vocês não vão falar, vai ser o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que vai falar em vocês. E isso será, porém, que o irmão ao irmão para a morte entregar e o pai à criança. E a criança haverá que será criada e contra o seu progenitor e ele à morte levará. Então, que terá irmão que vai se levantar contra o irmão, né, para matar, e pai a filho. E criança vai ser criada e vai ser contra o seu pai. Então, é isso. E até a próxima.